Aqui sozinho, para acompanhado Por espíritos famintos, desesperados Eu espero por você Enterrado dentro de um cúmulo Tudo que eu toco é um hígado Esperando por você Agulhas que me trazem o líquido Eu vou vivendo dentro de um limbo Enquanto eu espero por você Ao meio-dia, ao centro da cidade A cada passo que eu dou à vontade É uma esmagada em você Pelo e ossos, enfrente ao espelho Eu quase não me reconheço Estou definhando por você Trazando as minhas presionidades For as pessoas que não valem a metade Estou contando por você For as minhas presionadas 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 Mas até quando você vai me deixar É um cúmulo É um cúmulo É um cúmulo Solitário Mas que canto Que é uma espalha E a pele Com a coração É um cúmulo Espero por você Mas até quando você vai me deixar Enciumado, solitário Esse canto que arranca a minha pele e o meu coração Mas até quando você vai me deixar Enciumado, solitário Esse canto que arranca a minha pele e o meu coração Mas até quando você vai me deixar Mas até quando você vai me deixar Na estrada do céu Sem placas pra seguir Eu olho lá embaixo Não tenho medo de cair Na estrada do céu Sem placas pra seguir Eu olho lá embaixo Não tenho medo de cair Não tenho medo de cair